Parabéns também, Valentin Luís Jorges, Marcel Post, no dia dos meus anos, nossos. Se me quiseres comer, na unidade da língua escrita, situada entre dois tempos brancos, se me quiseres profanar com o canto das palavras, esquece-se a totalidade do futuro. Nada foi bom, nem tão pouco te conheço. Sou só um êmbolo frio, dois dedos da tua mão, o canalha sem regresso, no dia dos meus anos. Guarda-me os lábios gritados, secos de solidão. Acolhe-me a boca limpa de pecados. Não te consentirei a língua inescrita, nem saliva, nem perfume. Não ficarás nua, nem eu, dentro de ti. Porque este amor é amplo, talvez do infinito. Porque este amante é pleno, talvez o incumprido, talvez o infusível. Talvez o incombusto, talvez o insepulto. Mas, permito-te o proibido, ser áspera e insolente. Transforma o abraço em beijo. O beijo em penetração. A penetração em grito. Já sem frases, nem silêncios, nem tempos em branco. O grito em penetração. A penetração em beijo. O beijo no longo braço que me entra pela glote. E me sangra de venenos no dia dos meus anos. E me sangra de venenos no dia dos meus anos. E me sangra de venenos no dia dos meus anos. E me sangra de venenos no dia dos meus anos. E me sangra de venenos no dia dos meus anos. E me sangra de venenos no dia dos meus anos. Obrigado.